Música Parlamentares da CPI das Embarcações cobraram do Instituto Estadual do Ambiente informações sobre as multas aplicadas aos proprietários de embarcações que causaram a poluição da Bahia de Guanabara. Durante a audiência pública desta quinta-feira, os integrantes da CPI pediram explicações ao INEA relativas aos valores e as penalidades. Os deputados também querem saber onde os recursos foram aplicados. O que explanta essa CPI é que os valores dessa multa que ultrapassa 2 milhões, pelo que nós sabemos, não foram pagas. Então esses recursos não chegaram até o INEA para usar, que seria muito importante para retirar essas embarcações da nossa Bahia de Guanabara. Cadê a multa? Ninguém recebe multa nenhuma. Se você não pagar o seu IPVA, vão tomar o seu carro. Se você não pagar o IPTU, você vai para a dívida ativa. Agora essas embarcações poluem a Bahia de Guanabara, não só do ponto de vista estrutural, mas é questão ambiental, poluem tudo e são multadas pelo INEA e não pagam a multa. A força-tarefa criada, composta pelo Tribunal Marítimo, Capitania dos Portos e o INEA, para solucionar os problemas das embarcações fundeadas nas Bahias de Guanabara, Sepetiba e Ilha Grande, até agora, depois de três reuniões realizadas pela CPI, não enviou nenhuma informação para a comissão, como as atas e deliberações sobre o assunto. O fato foi cobrado pelos parlamentares. Cadê a cópia das atas? A Marinha estava? A Doca estava? Ineta? Cadê a cópia das atas? Até hoje, tem três meses, e lá no início dessa CPI que nós solicitamos informações, foi criada uma força-tarefa, pedir uma cópia dessas atas. Até hoje, essas atas não chegaram à CPI. É um descaso com o Parlamento, é um descaso com a sociedade. Durante a reunião, o representante do INEA informou que seis embarcações das 51 fundeadas na Bahia de Guanabara foram retiradas sob a responsabilidade da Prefeitura de Niterói. Quanto às demais, até agora, nada de concreto foi feito. O nosso maior problema é saber das 45 embarcações que estão ainda fundeadas dentro da Bahia de Guanabara, principalmente na parte de Niterói, e que atrapalham a navegabilidade, cria problema para o pescador, e é uma vergonha só carioca, é uma vergonha. O cartão postal do Rio de Janeiro é a Bahia de Guanabara. Chegando na Bahia de Guanabara, você tem de tudo. Mas quando você tem o lixo, a gente sabe que isso aí é de competência da Prefeitura, de competência dos órgãos, tem que tratar essa questão. Agora, no caso dos navios, há quanto tempo está se debatendo essa questão? O deputado Jorge Felipe Neto, integrante da CPI, denunciou o derrabamento de óleo no chamado CAIS-7, que fica dentro do CAIS do Porto do Rio. O parlamentar cobrou providências sobre o caso. Um vazamento de óleo dentro de uma galeria pluvial, o que, de novo, é temerário, o líquido é inflamável, é contaminante, a gente não sabe de qual corpo hídrico isso está vindo, então isso pode estar na frente da casa de alguém, pode estar tendo refluxo de esgoto na casa de alguém com óleo contaminado. A gente conhece o Rio de Janeiro, as nuances do Rio de Janeiro, e sabe que não tem rede separadora. Então tem que descobrir isso o mais rápido possível. Hoje, a tecnologia e a vontade permitem tudo isso. Tem robozinho, entra na tubulação, descobre rápido onde está havendo esse vazamento. Só não faz que não quer. A CPI aprovou ainda o convite para que representantes do IBAMA, Polícias Federal e Civil, além do representante da Polícia Marítima, participem da próxima reunião. Também ficou acertado que não só representantes da Prefeitura de Niterói, como do Rio, vão estar presentes para que possam informar os respectivos órgãos ambientais dos municípios sobre o planejamento do descarte dos materiais, dos navios e demais embarcações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho